Música 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 Meu cavalo campeão, meu cavalo campeão 320 metros, meu cavalo campeão Meu cavalo campeão, meu cavalo campeão Prepara teu cavalo que o meu vai sair do chão Música Música Olha a pegada do Jeffão, papai Olha o show Música Chega no desafio, a disputa é acirrada Prepara o meu cavalo pra nós dar outra lapada Juiz dando a partida, vem aquele voerão Seguro, desmantelo, meu cavalo campeão Passando nos 200, a galera animada Meu cavalo abriu 5 metros na parada Chegando nos 300, a galera endoidou Gritando e dizendo, meu cavalo já ganhou Música Meu cavalo campeão, meu cavalo campeão Chegando nos 300, a galera é acirrada Meu cavalo abriu 5 metros na parada Chegando nos 300, a galera endoidou Gritando e dizendo, meu cavalo já ganhou Chegando nos 300, a galera endoidou Gritando e dizendo, meu cavalo já ganhou Meu cavalo campeão Meu cavalo campeão 320 metros, meu cavalo campeão Parte 1 de março Vai, vai, vai Vai, vai Ropp Que rigu肝 Agora é tempo, esse aqui. É isso que vai botar o trecho, né? Só vem aqui... A cabeça, hein? theus deus! Eu vou ser por aqui, filho? O que eu já entendo? Primo da já foi! Primo da já foi! Ei, Gustavo! Ei, Gustavo! Ei, Gustavo! Ei, Gustavo! . . O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?